Ê Lula, bom dia. Bom dia, Lula. Só tá meio morgadinho. Fosse pro médico, não foi ontem? Foi, meu filho. Eu fui pro médico ontem. Eu vou dizer um negócio a você. Eu vou dizer um negócio a você. Eu não gostei não, que é um tal de próstata. Mas isso é pra saúde do homem. Depois de 40 anos, qualquer homem tem que fazer. Entendeu? E eu não gostei não. Mas é pra saúde do homem. Então eu fui. E todo ano eu vou fazer de novo. Resumindo. Levasse uma dedada. Mas não deixa eu ser homem por conta disso. A tua idade tá chegando, Luiz Manoel. A tua tá chegando também. Tem que fazer. Depois dos 40 anos, meu filho. Tem que fazer. Ainda bem que é só depois dos 40. Quem gosta, quem não gosta, vai ter que fazer. Nem dói, nem nada. Esse véio é fresco. Me refletiu. Você me refletiu. Ei. Ei. Tu tá feliz vendo teus vídeos? Eu tô vendo meus vídeos não. Eu tô vendo aquelas apatelinhas que você pegou. Botou essas porcarias aí da internet. Pra eu ficar o corpo do mundo vendo a minha cara. Entendeu? Pode tirar essas bexigas dessas coisas. Dessa internet. É que eu não gosto desse negócio. Eu não sou de televisão. Pra tá. Já gosta de passar as coisas. Não, não sei o que. Pode tirar essa bexiga. Eu tô disso. Eu vou processar você. E vou mandar você pra fazer a minha cara. Tá ficando doido? Então só é fresco, é? Pra eu ficar ou outra coisa. R Dusty!